Top 5 Duelos de Animais Mais Épicos Capturados por Câmeras Onça-pintada vs. jacaré Incrível neste vídeo gravado no Pantanal Mato Grossense, uma onça-pintada e um jacaré travam uma luta feroz dentro de um rio. A onça tenta dominar o jacaré com sua forte mordida, enquanto os turistas sortudos registram esse momento único. Búfalo vs. leoa Em uma batalha inesperada, um búfalo capturado por uma leoa recebe ajuda surpreendente de seu bando. Os outros búfalos atacam a leoa e salvam o companheiro em uma reviravolta emocionante. Tigre vs. tigre Em uma reserva florestal da Índia, turistas presenciam o duelo entre duas tigresas imponentes. Após uma luta intensa, um dos tigres parece admitir a derrota e se retirar, enquanto o outro segue seu caminho. Ursos vs. ursos Apesar de parecerem fofos, os ursos podem ser extremamente agressivos quando se sentem ameaçados. Um fotógrafo registrou a briga entre dois ursos pardos na Finlândia, onde um dos animais se sentiu ameaçado pela presença do outro. Gorila vs. gorila Na selva, os gorilas vivem subordinados com um líder, geralmente maior e mais forte. Em um zoológico, a convivência de diversos gorilas silverback no mesmo recinto pode levar a cenas impressionantes, como esta registrada por turistas em Omar Azul, Estados Unidos. Gostou do vídeo ou então deixe o like?